Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, troco, hoje acabei encontrando aqui, galera, até nem muito longe da minha base, olha o tamanho dessa base aqui, troco. E tem uma outra base aqui do lado também, que é gigantesca. Só que a outra base do lado aqui, galera, ela tá totalmente de titânio, tá? Eu tenho AC-4, tem dinamite, tem bomba óleo, só que eu não tenho a nova bomba, né, galera? A famosa ciclone. Até agora, na verdade, eu nunca achei, galera, aquela bomba, né? Fiquei bastante tempo sem jogar, mas depois que atualizou, galera, que veio essa nova bomba, até hoje, nunca peguei ela nas salas ou em drop, em qualquer lugar, tá? Até hoje, desde que lançou essa nova bomba, só vi ela ainda, foi em servidor morto, tá, galera? Nunca achei ela em servidor oficial, assim, quando eu tô jogando, tá bom? Mas enfim, galera, vamos lá. É, aquela base, galera, como eu falei pra vocês, ela tá full titânio e é de um clã grande, tá, galera? E eles quitaram do servidor, tá? Só que não hipara a base, não sei se tem boost na base, se eles hiparam o boost, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que não, galera, eu acredito que eles simplesmente deixaram de entrar tudo isso. Né, tinha essa outra base aqui do lado também, acredito também que eles também quitaram do servidor. Mas vamos raidar assim mesmo, galera, aquela estratégia, né, galera? Ver se tem, com a sorte, na verdade, né, a dúvida se tem loot ou não, galera, se os caras whipou a base, né? Whipou o loot, que geralmente os caras aqui do servidor whipam o loot, só que deixam o gabinete. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer, só... Ah, vai quebrar a escada, por mim. Ah, a bica ia dar essa merda, bem que eu coloquei cama, tá vendo? Não tivesse colocado a cama, a gente ia acordar lá na praia. Acabei me enroscando na porta ali, galera. Na verdade, na escada, né? Ao invés de pular, ele foi subir na escada, né, daí acabou bugando. Aí quebrou a escada e depois me matou. Ó, já tem loot aqui, ó. Bom, baú, né, loot eu não sei. Opa, tem um pouquinho. Isso aqui é bom, galera, dá pra fazer. Eu vou pegar tudo e depois eu jogo fora. Vou jogar no chão aqui pra poder sumir, né? Eu vim aqui, galera, com um pouco... O que que tá caindo decay aqui? Quer dizer, o que que tá me raidando? Ih, galera, sei lá, acho que eu tô tomando raid, hein? Ah, não, é a base que eu raidei, tá caindo decay. Eu deixei o gabinete lá, esqueci de quebrar o gabinete. Eu nem sei mais onde fica mais a base ali na frente. Perto do jarvan. O que que tem aqui? Olha, o sufuro aqui, galera, tem luxo nessa base. Vamos raidar. Eu trouxe só quatro bombolas, galera. Só quatro dinamite. E dez bombolas só pra poder... Dar uma olhadinha que eu ia quebrar só uma porta. Pra mim até tinha outra aqui, ó. E eu quebrar só essas duas portas, se tivesse, né? Ah, baramba! Pra poder dar uma olhada na base, galera. Bugar milho, esse tipo de coisa. Pra poder ver se tinha loot ou não. Mas aqui nas fora tem loot, galera. Então eu vou fazer o seguinte, vou raidar essa base. Aqui eu acho que vai parar de PVP, né? Galera, pra quem não sabe, talvez é antigo no jogo e tá voltando a jogar. Tem que saber de uma coisa, galera. É que essa janela não tá dando dano, tá? Pular de dentro. Você acerta, arranca sangue do personagem. Só que você não consegue tirar dano do personagem, tá, galera? Você não consegue matar o personagem que tá atrás da janela, tá bom? Então, tanto quem tá dentro da base, quanto quem tá dentro da base atirando pra fora. Quanto quem tá pro lado de fora da base atirando pra dentro, tá? Não dá dano, tá, galera? Então, quando você for fazer uma área de PVP pra sua base, coloca uma janela. É legal colocar a janela. Por quê? Pra você olhar pro lado de fora, né, galera? E também uma porta. Coloca uma janela e uma porta. Uma do lado do outro. Por quê? Porque a janela é pra você olhar pro lado de fora pra saber onde que tá o seu inimigo. Ah, bamba! E a porta platinosa. Pra você abrir a porta e matar o seu inimigo, tá? Pra você fazer alguma coisa ali. Mas se você atirar de dentro da janela, não vai dar dano, tá bom? Aqui acho que tem teto duplo, né, tropa? É, aqui é até duplo. Esse roof aqui é daqueles um que dá pra você fazer teto duplo. Igual parede. Então não dá pra raidar pelo teto, galera. Só Deus sabe quantos tetos tem aqui. Vou fazer o seguinte. Vou voltar na base, buscar umas bombas rapidinho. E vou arredar essas portas aqui, galera. Porque não tem nenhuma descida aqui, né? Só teto. Então essas portas aqui vai dar em algum lugar. Ah, aqui a porta aqui, ó. Sabia que uma dessas ia dar em algum lugar, ó. Vamos arredar essa aqui. Eu voltei lá na base, galera. Busquei um pouco de bomba, tá? Não trouxe todas as bombas, tá, tropa? Tô trazendo devagar que a base não fica muito longe. Bom, a base não fica muito longe, galera. Então eu posso ir lá na base rapidinho buscar as bombas e ir voltando aqui, tá? Como eu falei pra você, galera, o servidor tá full de hack, tropa. É hack pra todo lado, um trombando no outro. Vai falar nisso, galera. Esse vídeo que eu tenho postado ontem pra vocês, tá? O vídeo que eu postei, quer dizer... É, o vídeo que eu postei ontem pra vocês era pra ter postado esse aqui primeiro, pra depois aquele, né? Você pode ver que o tempo do servidor ali tá diferente. Porque aqui tem mais. Aqui, na verdade, esse vídeo que era primeiro que aquele, tá? Acabei trocando as botas ali na hora de postar o vídeo, tropa. Se eu tivesse, eu acho que por baixo, galera. Eu acho que se eu tivesse... É, se eu tivesse ido por baixo da porta, da base, eu teria gastado bem menos luxo, tropa. Bem menos luxo mesmo. Olha os roof que eu falei aí, ó. Teto duplo, ó. Nossa, só aqui tem quatro tetos, galera. Olha isso. E aqui tem outro teto, ó. Aqui tem mais dois tetos. É, ainda bem que eu não continue raidando pelos tetos. Ainda acabei gastando bomba à toa ali no teto. Três dinamite à toa. Ah, bamba! Beleza, raidou. Ó, aqui tem mais dois tetos. É, o pai amado é teto pra todo lado. Ixi, galera. Aqui já tem um loot, ó. Olha o loot aqui, ó. Nossa, galera. Se eu tivesse raidado pelas portas, tropa. Nossa, não ia gastar loot nenhum. Não ia gastar o quê? Doze C4 ou... É, pelas portas eu teria gastado menos de doze C4. Acho que eu teria gastado, sei lá, oito dinamite. Não, dois, quatro, oito, doze. Teria gastado doze dinamite, tropa. E oi, doze C4. E tem a parede aqui também, né? Ó, o Gabriel tá bem aqui, ó. Ó o roof aqui, galera, ó. É assim, galera. Eu vou lá na base buscar as doze dinamites, as doze C4 rapidinho. Vamos raidar esse aqui. Então vamos, é, acelera. Olha o tanto de porta, galera. O tanto de roof, ó. Bom, galera. Aqui eu já raidei a base, tá, tropa? Eu já levei o loot pra base. Infelizmente, galera, eu tinha parado de... O celular acabou desligando, acabou a bateria, tá, tropa? Infelizmente, eu acabei esquecendo, né? Que tava acabando a bateria. Pra quem tem o Poco X3 Pro, galera, eu não sei se tá com esse mesmo problema. Que ele, se você tiver jogando o Leste, o celular não carrega, tá? Por mais que ele esteja 100%, você coloca no carregador. Ele pode deixar o dia inteiro carregando. Se você tiver jogando, ele vai descarregar. Ele não vai carregar, tá? Por mais que você deixe no carregador. Eu não sei se você tá com o mesmo problema, né? Pra quem tem esse mesmo celular. Mas o meu celular tá assim, galera. Se você joga o Leste, o celular esquenta muito. Ele não consegue manter o celular carregando, tá, galera? Você deixa o celular 100%, você continua jogando normal. Mas só que do nada, o celular simplesmente desliga, porque acabou a bateria, tá? Ele avisa que tá 20%, depois da vida que tá 10%, acabando a bateria. E você acaba esquecendo. Mas aqui, galera, eu hidei o gabinete, né? Quando você vir, tinha aquela parede. Aí deu o gabinete e aqui já tava os baús, tá? Essa fundação não tava de estilo, não, galera. Eu acabei upando sem querer. Fui fazer o papo aqui e acabei upando na próxima. Eu vou chegar na base, vou mostrar o Leste pra vocês que tinha aqui, galera. Tinha bastante Leste no Leste, tá? Leste no Leste. É pra queimar o Pobre, só eu tô jogando 6 pontos. Enfim, galera, acabou pagando o Rai, tá? Ó, tem munição aqui, ó. É, a Pobre acabou pagando o Rai, tá? Com o Sulfur e tudo. Tinha bastante Sulfur pra queimar, tá, galera? Sulfur queimado mesmo, se não me engano, tinha 5K só e pouco. 5.800 de Sulfur. Pra queimar, é, queimado e, se não me engano, 36K de Sulfur pra queimar, tá? Então pagou o Rai, galera. Tinha 8K de Pobre também. Então pagou o Rai também, tá? Tinha dois carinhas dormindo aqui também, troca. Ah, e outra coisa, só tinha baú na base, galera. Com esses Lush, tá? Não tinha, é, é, é muito baú, não. Só tinha dois baús e esses dois baús tava full de Lush de Rai. Não sei se é alguém rushando o servidor, alguma coisa assim. Ó, tem um cara, ah, passando perto da base aí, ó. Aqui, né? Aqui, galera, esse aqui é o Sulfur que eu falei pra vocês, tá? Os outros já coloquei tudo nas forras, já tá lotado as forras, tudo de Sulfur. Quem que é esses caras que tá... Ah, não, não é o Rai não, troca. Bom, eu acho que não, né? Dá uma olhadinha ali fora. Acho que não são os Rai não, galera. O Hacker é nome chinês também, só que não é... Isso aí eu não sei nem se é nome chinês, né? Ele tá aqui, já acho que só passou direto, né? Vou voltar onde lá eu Rai dei a base, galera. Tinha um cara atirando de 12 aqui, eu não sei se o cara tá farmando. Eu acho que era o cara da base do lado ali que eu falei pra vocês, da base grandona. E... Tá atirando de 12 por aqui, ó. Tá atindo! Nossa, podia ter vindo da armada, galera. Eu dei liberação pra nascer na cama que já tinha aqui. Podia ter vindo da armada, eu teria matado ele, galera. Ele deve estar... Sei lá quanto tempo que ele tá farmando, né? Mas deve ter começado agora também, né, galera? Que eu acabei de raidar aqui, ele não tava aqui. Olha ali, ó. Mas bom, ó. Pelo menos é bom saber que eles estão armados, né? Ah, ele tá atirando em mim, Sulfur. Nossa, meu, o bicho é ruim, viu? Senão se não é Racker, viu, galera? Geralmente esses caras quando não acertam tiro nenhum assim, é porque é Racker. Porque quem dá Racker é bicho, né, troço? Vocês sabem disso. Só acerta tiro por causa do Racker, senão não acertava um tiro, coitado. Tá atindo! Mas não consegue acertar tiro não, desistiu. Que isso, Pratina? Não desiste não, volta aqui. Volta aqui, Pratina. Vai, atira, vamos. Vou colocar. Nice! Suas habilidades são top demais, meu Deus do céu. Muito top essas habilidades. Se tivesse um cutelo aqui, eu matava ele, galera. Um cutelo. Um cutelo não, um facão, troço. Um cutelo tem que chegar perto pra matar. E o cara com a dor, assim, por mais que ele seja ruim, se ele acerta um tiro desse, é uma só, né? Eu tô pelado, sem nada. Não um facão aqui, era só uma na testa dele, galera. Ele tá bugando na fundação aqui, ó. Vem aqui, seu bosta, vem. Vem, 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 vem. Filha da mãe, me matou. Bom, galera, não vamos ficar perdendo tempo, né, troço? Vamos fazer sala de cartão, ó. Tá todo mundo de M4, AKM, tudo quanto é arma aí, galera. E eu tô aqui com a minha faminhas, né? Minha famosa famas, né, velho? E a galera, a fama, se não me engano, é 12... É 12 metal de alto só pra você fabricar, né, galera? E essa M4, essas outras armas grandes, é tudo 50 steel, galera, pra você fabricar. E minha base tá totalmente full steel, né? Foi upada pelo gabinete, galera. Só não a parte do muro lá, né? Mas a base mesmo foi upada pelo gabinete pra steel, troca. E falta, se não me engano, 800 titano só pra 880 titano, né? Pra upar ela pelo gabinete pra titano, troca. A base, tá? Não o muro. Só que eu não vou upar ela pelo gabinete pra titano, troca, não, troca. Porque tem as portas do muro também, essas coisas que eu não vou upar, não. A porta do muro não precisa. Ah, não vem nada de bom, galera. Eu queria muito achar ciclonita, troca. Muito mesmo. Ó, eu vou capacete de energia, pelo menos, né? É bom pra eu não encontrar lá a capacete de energia, ó. Que é esse refinador de óleo aqui pra eu indo doar pra alguém que tá entrando, troca. É, mas a sorte não está do nosso lado, troca. Mas aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto a nós, valeu isso.